A Copa do Mundo É incrível! Estamos no top do mundo agora. Dias de luta e dias de glória. O que aconteceu é algo incrível. Ganhar essa Copa do Mundo foi um grande dia de glória. Para o nosso time, para o Brasil, para todos nós. Campeão do Mundo. Só passava isso na minha cabeça. Campeão do Mundo. Aquele momento não tem preço. Acho que nunca mais vou esquecer. Foi algo que eu mantenho durante toda a minha vida. Para mim é incrível estar aqui em Gestade. É muito diferente jogar vôleibol de praia nas montanhas na Suíça. Nós apenas nos elevamos na semana, especialmente nos campeões mundiales. E nós queremos continuar, sabe? É tão bom ter esse sentimento. E aqui, nessa maior série em Gestade, nós queremos manter esse nível. Ganhamos a Copa do Mundo, somos campeões do mundo. Mas o trabalho continua para Rio 2016. Temos campeonatos até lá importantes. Temos que nos manter entre os melhores. O Brasil tem uma disputa muito grande entre os times. e começa agora em Gestade. E aí a ver. E aí a ver. E aí a ver. Que tal, talvez. Temos que nos Zigadores eram maravilhosos. Chicos, os animais a memerar. A ver, é a ver. É um negócio, então, sim. É.